Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender a fazer uma bexiga muito divertida. Olha só como elas ficam, galera! Eu fiz essas três aí para vocês poderem ver, tá bom? Vamos lá! Meus amores, com essa atividade nós trabalhamos a coordenação motora, a concentração e estimulação tátil, percepção visual de cores, tamanho e peso. Nós vamos precisar de um funil, um pouquinho de farinha de trigo, uma colher, uma canetinha, um lápis e uma bexiga. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Galera, agora que eu já enchi a minha bexiga com a farinha de trigo, eu vou fazer uma carinha nela, tá bom? Para ficar bem legal. E vou chamá-la de Nina, tá? Depois eu vou escolher outros nomes para aquelas bexigas que eu já enchi, que eu mostrei aqui no vídeo, tá bom? Agora, é ver de vocês, escolham a cor de vocês, escolham a cor de uma bexiga, encham com a farinha de trigo, com a ajuda do papai e da mamãe, e escolham depois, galera, um nome também, que nem a tia Tata fez. Combinado? Um super beijo!